Então existe um pouco dessa história, todos nós aprendemos, de que os planetas acabam interferindo na vida das pessoas. Só que tem um detalhe, uma grande corrente astrológica pensa muito diferente. Eles dizem, ao contrário, que os planetas apenas sinalizam, são como se fossem placas de trânsito, indicando possibilidades, mudanças, oportunidades, desafios e tensões. E não são, em absoluto, de forma alguma, de jeito nenhum, fatalistas. Ou seja, a astrologia não é aquela coisa, só porque o céu está dizendo, vai acontecer. Os astrólogos dizem, o céu pode indicar possibilidades, oportunidades, assim como acontece com a mudança de tempo. Você olha lá o seu aplicativo, você abre o seu jornal, você liga a televisão e vê a previsão do tempo. E aí aquela previsão vai trazer possibilidades. E cabe a você escolher o que você vai fazer naquele dia. Se num dia chuva você vai sair de bota, de galocha, de guarda-chuva ou capa, ou se você vai sair de rasteirinha, de chinelo e roupa branca. É uma decisão. O seu livre-arbítrio, ele vai estar imperando.